Membros das comissões permanentes, paráforo primeiro do artigo 204 do regimento interno da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência nos temos do paráforo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a reunião. Ação de pareceres são proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 2366-2024, turno único, dispõe sobre diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. Autor, governador do Estado, relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. Em votação, o parecer, salvo destaques. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Em votação... Presidente... Vamos suspender só um minuto, deputado. Eu preciso saber a hora de encaminhar, porque eu preciso encaminhar. Essa fase de encaminhamento, até para que V. Exª e os demais colegas deputados possam entender. Nós apresentamos, presidente, diversas emendas. Mas a emenda 14, para garantir e para que o governo Romeu Zema, mais adiante, não fale que não teve previsão na lei de diretrizes orçamentárias, nós apresentamos a emenda 14 com o seguinte teor. Acrescente-se ao artigo 2º o seguinte parágrafo 1º, transformando-se em seu parágrafo único em parágrafo 2º o artigo 2º. Parágrafo 1º, para fins do disposto do capítulo do artigo 2º, constitui obrigação constitucional a revisão anual do subsídio dos vencimentos básicos dos servidores públicos civis e militares da administração direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado. Parágrafo 2º, as prioridades e as metas da administração pública e estadual observarão a seguinte diretriz. Emenda 17. Acrescente-se ao artigo 4º o seguinte parágrafo 1º, transformando-se em seu parágrafo único em parágrafo 2º, o artigo 4º. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir em sua programação orçamentária a revisão do subsídio dos vencimentos básicos dos servidores públicos civis e militares da administração direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo, mediante a aplicação do índice de 5,79 a partir de 1º de janeiro de 2025. Ou seja, é a inflação de 2022, que é um direito constitucional e que o governador Romeu Zema quedou-se inerte, calou-se. E, por fim... Entendi. Emenda número 18. Acrescente-se ao parágrafo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a incluir em sua programação orçamentária contribuição com o custeio da assistência à saúde do sistema de proteção social dos militares, bem como para o caso de insuficiência de recursos autorizados para abertura de crédito suplementar. Ou seja, são três emendas cruciais para os servidores. O governador, se ele precisa fazer uma previsão na LDO, estão aqui as emendas. As emendas foram rejeitadas pelo relator. Então, estou pedindo aqui para que entendam a complexidade, a necessidade da gente aprovar essas emendas para que mais tarde, mais adiante, o governo alegue que não foi feita a previsão. Então, estão aqui as emendas prevendo a revisão geral anual e também aos 5,79 de 2022, que até hoje o governo não pagou e continua calado sem falar do assunto. Então, presidente, eu encaminho o destaque dessas três emendas, das emendas 14, 17 e 18, e conto com a colaboração e a aprovação dessas emendas entre os pares. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Em votação, o parecer, salvo destaques. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está suspensa por alguns minutos a reunião. Obrigado, Ulisses Gomes. Presidente, queria compreender o processo de votação, que foi votado duas vezes sem cancelar a primeira. Queria entender regimentalmente qual vai ser o procedimento agora, para que a gente possa retomar e fazer a discussão do projeto em pauta, presidente. Uma questão de ordem de como proceder daqui para frente no processo de votação e discussão, já que não foi feito, foi refeito, sem ter cancelado a primeira votação, se há margem para que a gente possa retomar, cancelando as duas anteriores. Deputado Ulisses, aqui nós somos democratas e foi feito um pedido, foi feito um acordo e que nós voltamos. Como é praxe da condição da minha presidência, o acordo será cumprido. Se vossa excelência achar necessário e se sentir que tem que fazer, pedir novamente a votação, nós cancelamos as outras duas e façam a votação normalmente, que somos democratas e temos que dar direito a todos, direito à palavra a todos e podemos proceder assim. Agradeço. Com relação aos destaques, tem algum encaminhamento? Não, aí eu vou pôr em votação, cada um destaca. O que é que você quer? O que é que a senhora quer? Suspende um minutinho, presidente. A suspensa. Nós vamos iniciar todo o processo. Estão anuladas as outras duas. Estão anuladas. A votação está anulada. Em votação, parecer, salvo destaques. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Ulisses. Caminhar. Não. Caminhar. Não. 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 Está reaberta a sessão. Nós estamos anulando o processo de votação. Estamos voltando o início do processo de votação. Estão anuladas as duas votações que aconteceram. Então, em votação, o parecer, salvo destaques. Você não pode encaminhar, não, meu amigo. Presidente. Tem como anular a sua votação sem anular o... Pode anular a sua votação em feitação. A outra já foi cumprida. Em etapa, quer para cumprir? Não, por aí. O mundo pode acabar aqui agora. Por que? Nós iríamos votar. Suplente destacando. Não era isso? O que é isso, Zé Almeida? Aí não. A sua discussão já foi cumprida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está suspensa a reunião. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer. Em votação, a emenda destacada nº 1, que recebeu opinião contrária do relator. Emenda nº 1. Deputada Lohana. Acrescente-se ao parágrafo 2º do artigo 47, o seguinte, inciso 6º. Os recursos aportados ao Fundo Estadual de Cultura, nos termos do artigo 34 e 40 da Lei 24.462, de 26 de setembro de 2023. O parecer é pela rejeição. Os deputados. Os deputados. Em votação, a emenda destacada, quem recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar a emenda que se manifesta. A emenda está aprovada. Emenda nº 14. Autor Sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 2º, o seguinte, parágrafo 1º, transformando seu parágrafo único em parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput do artigo 2º, constitui obrigação constitucional a revisão anual do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, de administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, nos termos do inciso 10, do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado. Parágrafo 2º. As prioridades e as metas da administração pública estadual observarão as seguintes diretrizes. Em votação, a emenda que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontra. Os deputados que desejam rejeitar a emenda, se manifesta. Está rejeitada. Emenda número 17. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 4º o seguinte parágrafo 1º, transformando-o no seu parágrafo único em parágrafo 2º do artigo 4º. Parágrafo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a incluir em sua programação orçamentária a revisão do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 5,79%, a partir de 1º de janeiro de 2025. Parecer é pela rejeição. Em votação, a emenda destacada, número 17, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os deputados que desejam rejeitar a emenda que se manifesta. Está rejeitada. Emenda número 18. Autor, deputado Sargento Rodrigues, acrescente-se o artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir em sua programação orçamentária contribuição com o custeio da assistência à saúde do sistema de proteção social dos militares do Estado, bem como, para o caso de insuficiência de recursos, autorização para abertura de créditos suplementares. O parecer é pela rejeição. Em votação, a emenda número 18, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados e deputadas que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Os deputados e deputadas que desejam rejeitar a emenda, se manifesta. Está rejeitada. Está suspensa a reunião. Em votação, a emenda destacada, 88. Deputado Cristiano Silveira, acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica autorizada a redução dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, dos quais decorram renúncias de receitas no percentual mínimo de 20%. Parágrafo 1º. O disposto no CAPT aplica-se aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, concedidos sem prazo definido, instituídos conforme a lina G, inciso 12, do parágrafo 2º, artigo 155 da Constituição da República, originalmente concedidos há mais cinco anos na forma da Lei Complementar Federal, número 24, de 7 de janeiro de 1975, caso comprovada inadimplência das condições sociais e econômicas ou alteração das razões de interesse público que geraram a concessão do benefício. Reinstituídos na forma da Lei Complementar Federal 170, de 7 de agosto de 2017, regulamentada pelo convênio ICMS 190-17, de 15 de dezembro de 2017, de acordo com o estabelecido no parágrafo 4º do artigo 3º da referida lei. A redução de incentivos e benefícios que se refere ao CAPT será implementada nos exercícios de 2025, à proporção de no mínimo um terço do valor autorizado. O parecer é pela rejeição. Em votação, a emenda número 88, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados e as deputadas... Para encaminhar. Para encaminhar, o deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria encaminhar a votação dessa emenda e explicar um pouco a razão que nós apresentamos. Nós estamos propondo aqui uma emenda que autoriza o governo a fazer a revisão de benefícios fiscais no mínimo de 20%. É sabido que, nos últimos anos, o aumento dos benefícios que foram concedidos foram gigantescos. Mesmo o Estado estando em situação de dificuldade financeira, como o próprio governo vinha alegando, ele não abriu mão de receita, de arrecadação, quando ele propunha esse tipo de benefício. Portanto, destacar para os colegas o seguinte, não há nenhuma posição da nossa parte que seja contrária a esse tipo de instrumento. Mas nós entendemos que esse instrumento não pode ser um instrumento permanente, ele tem que ser um instrumento pontual para determinadas situações. Você tem um setor que é importante para a sua economia e que pode estar passando por um período de alguma dificuldade, você cria o benefício fiscal, até que se tenha uma melhor conjuntura daquele tipo de atividade. A gente sabe que isso foi utilizado muitas vezes nas regiões limítrofes com outros estados por causa da chamada guerra fiscal. E a gente sabe também que você precisa, às vezes, fazer o fomento para uma determinada atividade até que ela se consolide, e nesse sentido também o benefício fiscal. Mas isso nunca foi criado na lógica de que se tornasse uma política permanente. Ela sempre se tornou um instrumento que o governo tem disponível para utilizar para poder fazer ajustes e fazer equilíbrios dentro da sua lógica econômica. O problema é que, no decorrer do passado dos anos, o que era para ser provisório acabou se tornando de forma permanente. E a gente sempre cobrou aqui que o governo precisava fazer revisões dos benefícios. Será que aquele setor, que em determinado momento recebeu um tipo de benefício, ele ainda, no dia de hoje, precisa acionar esse tipo de benefício? E aí, porque acabam ocorrendo contradições. Nós vimos aqui, quando foi votado o aumento do CMS, como eu voto, o nosso voto contrário, e a alegação era porque o governo tinha que arrecadar, teve setores que vão pagar o teto da alíquota do CMS, 28%, enquanto outros setores pagam 2%, 7%, sem que o governo sequer nunca tenha feito uma revisão para poder ter um equilíbrio econômico do setor produtivo do nosso Estado. E a gente sabe que o próprio governo publicou um decreto onde ele mesmo já sinaliza a possibilidade, a perspectiva de redução de 20%, no mínimo, desse benefício. Nesse mesmo sentido, se há, então, uma intenção do governo para que haja já essa revisão, é importante que, na lei de direitos orçamentários, porque é um instrumento, uma ação, uma medida que vai impactar o orçamento, isso também já esteja previsto. Por mais que, no decreto do governo, ele tenha excluído os chamados benefícios confasados, ou aqueles que foram autorizados pelo CONFAS, nós entendemos que boa parte daquilo que é passível de revisão e avaliação estão confasados. Na verdade, se a gente aprova essa emenda, nós não estamos impondo a obrigação ao governo de fazer uma revisão ampla e restrita do que está confasado, mas permite ao governo que, durante o seu processo de revisão, também aqueles confasados, do qual, em uma análise criteriosa, notadamente, já não são mais dependentes desse tipo de instrumento, o governo também poderá fazer a revisão, porque, senão, o que ficará disponível para revisão por parte do governo será insignificante do ponto de vista de resultado fiscal e receita e arrecadação para o Estado. Então, dessa forma, queria pedir um voto favorável aos colegas, dizendo que é uma emenda que dialoga, inclusive com um dos pontos daquela fatídica reforma... Reforma, não, regime de recuperação fiscal, que tem um monte de coisa errada lá, mas vamos dizer que talvez uma das poucas que sinaliza para algo que é importante que os Estados façam é a revisão dos benefícios que foram concedidos ao longo dos últimos anos. Para ter ideia, hoje, em Minas Gerais, nós estamos chegando a um montante em torno de 20 bilhões de reais. Esses 20% significariam em torno de 4 bilhões, que seriam fundamentais para investimento na infraestrutura do Estado e na promoção da política pública. Por isso, eu peço o voto favorável. Obrigado, deputado Cristiano. Em votação, emenda 88, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados e as deputadas que desejam aprovar permaneçam como se encontra. Os deputados que desejam rejeitar a emenda se manifesta. Está rejeitada. Em votação, a emenda destacada, 141, autoria, deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao PL, 2.366 de 2024. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a efetuar o pagamento do rateio dos recursos remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb ao final de cada ano, correspondente ao saldo financeiro conciliado existente em 31 de dezembro do corrente ano para todos os profissionais da educação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas. Quase boa tarde, não é? Quero agradecer a generosidade do deputado Ulisses Gomes, que, membro titular dessa comissão, ele se ausentou para que eu tivesse direito de fala, que, no momento de encaminhar a votação, só os membros, na condição de titulares, podem falar. Eu quero aproveitar a oportunidade, presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, para fazer duas observações importantes, no parecer que já foi votado. Ao ler o texto original do governo, na parte onde são estabelecidas as diretrizes, as prioridades e metas da administração pública estadual que deverão ser observadas, as diretrizes, é no parágrafo único do artigo 2º, nós sentimos falta das universidades estaduais. Elas não constavam entre as diretrizes. Isso é muito importante, porque nós estamos aprovando as regras para que o Estado elabore o orçamento no segundo semestre. E o parecer de vossa excelência acatou como subemenda, acrescentando entre as metas que o governo precisa cumprir, a valorização das universidades estaduais. Teria ficado muito ruim para Minas Gerais, uma lei de diretrizes orçamentárias que não tratassem de nada sobre a educação superior do Estado. Então, quero fazer esse destaque. E, da mesma forma, também um destaque positivo, que, quando nós fomos lá, a partir do artigo 48, que vai falar sobre controle e transparência, e aí tem todas as regras aqui para fins de transparência da gestão fiscal e observância aos princípios da publicidade. Então, o poder executivo vai tornar disponível, de forma transparente, clara, e em linguagem de fácil compreensão, as seguintes informações de interesse público. Aí tinham várias informações, a própria lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual, a execução bimestral de metas físicas e orçamentárias do PPAG. E aqui tem várias outras questões que o governo precisa disponibilizar de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. E aqui nós sentimos falta do IPSENG, que é um amplo e necessário debate que nós fizemos aqui nos últimos três meses, e o parecer de vossa excelência acrescentou que as questões relacionadas ao balanço do IPSENG e outros pontos relacionados ao IPSENG, balanço patrimonial do Instituto de Previdência, demonstrativo atualizado de informações relativas à execução orçamentária e financeira dos recursos de contribuição previdenciária e contra prestações pecuniárias para assistência à saúde arrecadadas pelo IPSENG, além dos recursos devidos a título de contribuição previdenciária patronal dos órgãos e das entidades empregadoras relativos à previdência e a título de contribuição do Tesouro Estadual para assistência à saúde, bem como demais receitas. Nós apresentamos uma emenda e que foi acatada na forma de subemenda. Então, primeiro quero destacar, porque nós fazemos agora um dos mais importantes debates da função do poder legislativo. E, como sempre acontece, no final do semestre, ela acaba ficando no meio de uma série de outras tensões, que são próprias desse período de final de semestre. Mas acho que essa é a, se não há a mais importante, é uma das votações mais importantes que o legislativo faz quando ele estabelece as diretrizes do orçamento e, no segundo semestre, vai votar o orçamento. Como nós temos uma cultura muito presidencialista, que, no Brasil, nós olhamos para o presidente, para o governador, para o prefeito, ou para a presidenta, a governadora e a prefeita, e olhamos pouco para o parlamento. E eu sempre lembro, quando faço debates a respeito da minha atuação parlamentar, ou presto contas, como o parlamento é fundamental. A vida da população se decide no parlamento. Esse é um dos momentos. A votação do parecer aqui agora, das emendas, e, daqui a pouco, em alguns dias, quando for marcada a votação em plenário, define como o Estado vai se comportar em relação ao orçamento, as prioridades, o que ele vai fazer, os programas. Então, quanto mais nós tivermos condições de popularizar essa discussão, eu acho que todos nós ganhamos. Você fortalecer uma cultura democrática faz parte, inclusive, do fortalecimento do próprio poder legislativo. Nós temos muito o que fazer a esse respeito, mas eu acho fundamental esse momento de votação que acontece. Estou concluindo, primeiro aqui na comissão e depois no plenário. Em anos anteriores, eu não era membro, como sou agora membro suplente dessa comissão, mas eu busquei sempre acompanhar pela importância da discussão. Essa emenda, que será votada na sequência, ela já é lei, gente. Eu só queria lembrar aos colegas que, nesse momento, ela é lei. O que nós estamos reproduzindo é um texto que já foi aprovado, sancionado pelo governador e que está em vigor no ano de 2023. Então, nós cuidamos, porque, como a pauta da educação é uma pauta prioritária, que eu trato aqui no meu trabalho parlamentar, como não estava previsto, nas diretrizes para 2025, nós apresentamos essa emenda. Essa emenda, hoje, já é lei. Essa autorização já consta da legislação estadual. Nós estamos renovando, para caso haja disponibilidade de condições, o governo possa fazê-lo. É uma emenda autorizativa e já é, hoje, lei no Estado de Minas Gerais. Nós estamos atualizando essa autorização. São as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, a emenda 141, destacada, que recebeu opinião contrária do relator. Os deputados que desejam, e as deputadas que desejam aprovar, permaneçam como se encontra. Os deputados e as deputadas que desejam rejeitaram a emenda, se manifestam. A emenda está rejeitada. Desse nova redação, ao parecer. A reunião está suspensa por alguns minutos. Mais do que a condução dos trabalhos, pela firmeza, pela disposição de cumprimento de acordo da palavra de V. Exª. Infelizmente, além do desgaste que a gente tem com o governo que não cumpre o que diz, a gente esperava que a condução do processo das lideranças do governo pudesse, no mínimo, reaver esse processo de diálogo franco, sincero e de cumprimento nesta casa. Mas não poderia dizer, deixar de registrar que V. Exª aqui faz valer no processo democrático toda a construção dos acordos aqui. Agora, além disso, presidente, nós votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que eu não poderia deixar de, neste momento, nesta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em trazer, durante essa manifestação, já que, durante o processo, a gente abriu mão da discussão, sobre a pauta que permeia a grande preocupação do Estado, neste momento, que é o regime de recuperação fiscal. Nós estamos vendo, nesta semana, o presidente do Senado Federal entrou com um novo projeto de lei que a gente compreende ser muito melhor do que o projeto que está apresentado pelo governador, e que o governador, ontem, esteve em entrevista dizendo que precisa ser votado. Precisa ser votado o regime de recuperação, apontando o risco de que, caso não seja votado, o Estado possa, em dois, três meses, entrar em colapso das suas contas financeiras. O fato é que a mentira tem perna curta, apesar que essa perna curta está durando cinco anos nas costas de um governador que conta mentira a todo momento. Nós já falamos aqui de governador mentiroso, que enrola, que faz caloteiro, que faz graça com as contas dos outros, porque ele não paga a dívida. Mas uma coisa me surpreendeu, presidente. Queria perguntar. A lei de diretriz orçamentária que nós votamos, a autoria foi do governador. Nós já falamos tudo isso dele. Agora, esquizofrênico, ser chamado pelo vice-governador de esquizofrênico, eu estou surpreendido. E vou ler aqui o que o dicionário fala sobre esquizofrênico. Esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Agora, o governador vai às entrevistas ontem, vai no jornal, dá entrevista e diz que é fundamental que se vote o regime de recuperação fiscal. E coloca a imposição e o risco de, caso não seja votado, de que as contas do Estado entrarão em colapso em dois, três meses. Ou seja, todos esses cinco anos e cinco meses que ele não pagou a dívida com a União, que ele alertou e contou mentira para todo lado de que o Estado estava com as contas nos trilhos, que tinha regularizado a situação do Estado, e que coloca a todo momento um governo do retrovisor dizendo que a culpa e aquela situação catastrófica que vivemos no passado não pode voltar e fica colocando a culpa no governador Fernando Pimentel de ter atrasado as contas do Estado, de não ter gerido as contas do Estado com competência. Toda essa culpa que ele coloca vem à tona neste momento com o risco de pagamento de uma parcela o Estado entrar em colapso. Quem então fala a verdade, presidente? Quem, ao longo desses anos, deu conta de gerir o Estado se o pagamento de uma parcela põe em risco as contas do Estado? Então é uma mentira que o governador contou ao longo dos últimos anos. Agora, mais do que isso, ele vem colocar conta na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Federal, que se essa situação não for resolvida, o Estado vai entrar em colapso. Agora, a gente é surpreendido hoje pela manhã onde o vice-governador vai também à mídia e diz, abre aspas, o vice-governador Matheus Simões diz que não vê necessidade de urgência na tramitação da Assembleia e diz assim, que seria uma escrisofenia política se a Assembleia votasse. Agora, eu não entendo. O governador diz que é importante votar. O vice-governador diz que é uma escrisofenia política se for votado. Então ele está dizendo que o governador é escrisofrênico, que ele não sente, que ele não tem clareza no que diz. E a Assembleia vai ter que votar isso aqui? Vai impor à sua base a votação de um projeto que impõe uma penalidade aos servidores públicos, uma penalidade aos deputados que votarem, porque o regime de recuperação vai impor que o Estado, nos próximos nove anos, não pode assinar mais convênio com os municípios. Em plena véspera de eleição, nós queremos aqui votar um regime que impõe sérias dificuldades ao Estado, sem solução da dívida do Estado, e mais do que isso, um vice-governador chamando o governador de escrisofênico que não pode ser votado esse projeto. Então o que nós vamos fazer? A Comissão de Fiscalização Financeira acaba de votar um projeto de lei de diretriz orçamentária para os próximos anos de mais de 110 bilhões de reais de um governador escrisofênico que não sabe, então nós votamos aqui algo que a gente nem sabe o que é. Então, se nem o governador com o vice-governador se entendem ou dizem para a sua base ou para a sociedade o que é bom para o Estado, eu entendo que a nossa Assembleia não deve, então, votar. Isso não quer dizer que eu estou concordando com o vice, nem pelo fato de não votar, nem muito menos para chamar o governador de escrisofênico. Mas, sobretudo, nesta comissão que tem responsabilidade, que tem vossa excelência aqui cumprindo o processo de cumprimento de acordo de andamento sério do debate de uma lei fundamental para as diretrizes orçamentárias do Estado, eu queria compreender compreender quem está falando a verdade, se é o escrisofrênico ou quem diz que o outro é escrisofrênico, porque a verdade é uma só que a gente pode dizer. Nos trilhos, esse Estado não está. Está quebrado e os dois, governador e vice, precisam se entender para dizer para a sua base e para a sociedade mineira o que é verdade. O Estado está quebrado e o que nós vamos fazer com as contas do Estado? É essa dúvida que eu queria deixar, presidente. Está suspensa a reunião. Terminei 13 e 13. Quatro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, terceiro C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a economista Suzane Bolscherder pelos relevantes trabalhos prestados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais durante 21 anos, especialmente enquanto esteve à frente da gerência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde exerceu o seu ofício com competência, compromisso, eficiência e cortesia. Requer ainda seja da ciência dessa manifestação a Suzane na gerência de finanças e orçamento da LMG. Sala de Comissões, Novos Jurídicos, em 2024. Assinam deputado Zé Guilherme, deputado Rafael Martins, deputado João Magalhães, deputado Cristiano Silveira, deputado Argon Andrade, deputado Ulisses Gomes. Presidente, peço autorização para poder assinar o requerimento. Com certeza autorizado. Para encaminhar o requerimento, presidente. Estou excluída desse requerimento. Posso encaminhar? Rapidamente? Brevemente? Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência na pessoa de Vossa Excelência e cumprimentar todos os membros efetivos dessa comissão. Presidente, é uma honra poder participar da votação desse requerimento, agora na condição de também poder votar, suplente do colega deputado Dorgal Andrada, que também falo aqui, tenho autorização para poder falar em nome do deputado Dorgal Andrada, até porque a gente tem um pouquinho mais de experiência que ele no parlamento e também de vida. Queria, presidente, dizer o seguinte, a sugestão foi brilhante, parabenizo a Vossa Excelência, parabenizo os colegas deputados e deputadas, e eu não poderia deixar aqui de deixar alguma, de externar aqui algumas palavras de respeito, de admiração, pelo profissionalismo, pela capacidade profissional da nossa querida Suzane, que nesse momento é a nossa homenageada, e o que eu posso desejar à senhora é que Deus continue iluminando a senhora, com saúde, com muitas alegrias em sua vida, que continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é, profissional, aqui com todos nós, mas a gente percebe, pela experiência de vida que a gente tem, deputados e deputadas têm uma capacidade enorme de saber lidar com o ser humano, com as pessoas, porque, diferentemente de outros cargos, nós não ficamos trancafiados em gabinetes, nós temos, por força da nossa existência, de ter contato com as pessoas, de conversar e conhecer. Então, é uma experiência que a gente traz no dia a dia nosso. Deus te ilumine, Deus te dê muita saúde, que você possa desfrutar por longos e longos anos da sua vida, uma vida nova, uma nova etapa de vida. Receba aqui o meu abraço carinhoso e 21 anos. Eu estou aqui há 26, eu estou muito feliz em saber que a senhora pôde compor os quadros desta comissão, desta casa, e a senhora abrilhantou muito o trabalho de nós, deputados e deputadas. São as minhas sinceras palavras, continue sendo essa pessoa iluminada e que só de ter contato a gente sabe que a senhora brilha, a senhora exala luz por onde a senhora passa. Deus te abençoe. Muito bem, Sargento Rodrigues, e eu queria também brevemente dar o meu testemunho que quando assumi a presidência dessa importantíssima comissão, nós conversamos, eu e a Suzane, que é responsável, e eu fui acolhido de uma forma significativa com os conselhos dela, além do profissionalismo e da parte técnica, com a sensibilidade da Suzane no trato de toda a comissão, de todos o caminhar dos projetos, sempre muito ponderada, muito profissional, sempre levando um olhar diferenciado para todas as questões, de uma forma muito profissional, respeitando cada visão de cada deputado dessa casa, quando ela colocava, quando a gente sentava, por exemplo, acabamos de votar na comissão a LDO, fizemos várias reuniões, ela sempre à frente, ela sempre sensível, chamando atenção para pontos da LDO, para pontos de defesa de cada deputado que ela conhece bem, e de uma maneira muito profissional e muito acolhedora, o que me deixou muito tranquilo, e no caminhar desse tempo todo à frente dessa comissão, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade e, principalmente, segurança para desenvolver esse trabalho importante. Suzane, muito obrigado. Te agradeço do fundo do coração. Obrigada. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. e está aprovado o requerimento. Não foi? Olha a unanimidade, Bia, olha a unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião. Continui sendo luz. Fazendo uma honra. Bem, bem. Sabia que a Alô me se colocou aqui por uma grande causa. Não sei, está aqui no ano. Está não, cara? Agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.